Me falaram de um lugar De um lugar muito distante Para que me falaram de um lugar Onde o rei se desce a reinar Onde o torno poderoso está Assentado em seu trono Enferno na adoração Enferno no coração Santo, santo, eu irei Cantar quando eu passar Os portões celestial Com os anjos do mundo Para sempre estarei Vem, vem juntinho Vem ao lado Vem, vem juntinho 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 Vem cantar a meu passar, te pôr de amor, se beijar com os santos. Para sempre estarei, bem juntinho, bem amado, o meu rei, cantando lindo. Vem a coração, te pôr, sempre, sempre, e nunca vai voltar. Vem a coração, te pôr, sempre, sempre, e nunca vai voltar. Vem a coração, te pôr, sempre, e nunca vai voltar. Vem a coração, te pôr, sempre, e nunca vai voltar. Aleluia! 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 Amém.